A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Confira agora as principais notícias do Brasil e do mundo na Lagoa TV. E o governo de Michel Temer tem investido em publicidade. Atualmente, uma das propagandas mais veiculadas na televisão e nas redes sociais trata da PEC da reforma da Previdência. O governo anuncia que a reforma é necessária porque o INSS estaria com caixa no vermelho. Mas especialistas desmentem a informação e ainda alertam que a reforma é necessária. A proposta resultará numa taxa de desemprego ainda maior. Acompanhe na reportagem de Vanessa Nakazato. Ou reforma a Previdência ou ela quebra. A campanha que defende a reforma da Previdência está sendo veiculada na TV, no rádio e em jornais de todo o país. A propaganda insiste na tese de que a reforma é a única saída para salvar a aposentadoria dos trabalhadores. A cada ano que passa, o rombo da Previdência aumenta. Em 2015 foi de mais de 85 bilhões de reais. Em 2016, mais de 140 bilhões. Isso porque o número de aposentados cresce muito mais rapidamente do que o número dos que contribuem. A Previdência precisa mudar, porque do jeito que está, a conta não fecha. Mas especialistas contestam e afirmam que este rombo não existe. Porque a Previdência tem outras fontes de recurso, além das contribuições dos trabalhadores. Como tributos pagos pelas empresas, taxações de importações e até loterias, como a Mega Sena. Quem arrecada hoje? Receita Federal do Brasil, mas é mera arrecadação porque o destinatário final é o INSS. Se nós considerarmos a Seguridade Social como um todo, não tem déficit. E se não tem déficit, parte desses recursos que excedem de Seguridade Social deveriam ser trazidas ou encaminhadas para a Previdência. As contas da Previdência têm que incluir todas as verbas, recursos e impostos que vão para a Seguridade Social. E isso não indica que a Previdência está no vermelho, ao contrário. Se você incluir o conjunto dos recursos que deveriam ir para a Seguridade Social, a Previdência está no azul, porque ela não depende pura e simplesmente da contribuição dos trabalhadores e dos empresários. Para o professor de Direito Previdenciário da PUC, uma das provas de que a Previdência não está quebrada é a ampliação de 20% para 30% da DRU, a desvinculação de receitas da União. Isso quer dizer que o governo pode destinar para onde quiser 30% das contribuições sociais que deveriam ir para a Seguridade Social, que reúne as áreas da saúde, assistência e Previdência. Ou seja, o dinheiro da Previdência está indo para outras áreas. Relatório do Instituto de Defesa do Direito de Defesa aponta que o Brasil não cumpre a realização de audiência de custódia. O estudo mostra que pouco mais de 30% das comarcas adotam instrumento judicial. Em vigor desde fevereiro de 2016, a resolução que regulamenta as audiências de custódia prevê a apresentação da pessoa presa à autoridade judicial no prazo de 24 horas. A reportagem é de Jomiag. A população carcerária no Brasil é de 710 mil pessoas. 40% delas, ou 285 mil pessoas, ainda nem foram julgadas. Entre esses presos provisórios, 85 mil são absolvidos ou recebem penas alternativas, como multas ou prestação de serviço. Quer dizer, ficaram privados de liberdade injusta e ilegalmente. Para minimizar esses erros, foi adotada a audiência de custódia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, mantém decisão do STJ que restabeleceu prisão de acusados de chacina no Pará. A repórter Fernanda Porto tem os detalhes ao vivo do STF. Oi, Fernanda, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos. Na decisão, a presidente do STF, a ministra Carmen Lúcia, ressaltou que a prisão decretada pelo Superior Tribunal de Justiça está de acordo com a jurisprudência do Supremo. O entendimento é que a detenção dos policiais é necessária diante da gravidade do caso e periculosidade dos suspeitos. Os policiais civis e militares são acusados de participar de uma operação em uma fazenda no Pará, em maio do ano passado, relacionada ao movimento Sem Terra, de onde resultou da morte de 10 pessoas, sendo que destas, apenas 5 tinham mandado de prisão decretada. A versão que os policiais teriam sido recebidos pelo grupo de Sem Terras a tiros foi descartada pela investigação do Ministério Público Estadual. Além disso, a perícia feita nos corpos das vítimas aponta sinais de tortura. Essas e outras notícias você confere no nosso site www.lagoatv.com. www.lagoatv.com.br